Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos comentar um pouquinho sobre um maravilhoso jogo que eu gosto muito, já comentei aqui no canal, Grandchase. O Grandchase clássico vai voltar, como a gente falou no último vídeo aqui no canal. E agora eu quero trazer algumas novidades sobre o jogo, como você vai poder jogar ele de graça em breve, tipo daqui 4 dias vai estar disponível se você conseguir. E vamos comentar sobre algumas possíveis novidades de coisas que podem vir e ser diferentes no Grandchase aí que a gente está vendo na versão da Steam. E tirando algumas dúvidas também sobre essa versão de Grandchase em relação ao Grandchase antigo que muita gente jogou e muita gente quer saber. Então antes de começar o vídeo, você pode deixar seu like, se inscrever no canal. Agradeço muito. Se você quiser concorrer ao Xbox Series X ou ao PS5, assiste o meu link na descrição para você ler as regras. Só confirme sua participação se você realmente for participar. Então puxa o banquinho, você está aqui do nosso lado e vamos embora para o vídeo. Beleza, né? Grandchase apareceu na Steam. Não tem isso aí na novidade, mas para ninguém nesse Brasil, né? E a galera ficou bem eufórica. Eu acredito que até a COG deve ter ficado surpresa com o alvoroço, porque ela lançou meio que o Grandchase ali em silencinho, né? Tipo, a galera que acho que foi pesquisando, que apareceu e descobriu, porque não teve anúncio nem nada do jogo. Então o jogo vai ser lançado aí a partir da última atualização que teve. Então ele vai sair na Season 5 com todos os updates do jogo. E claro, com os 20 personagens jogáveis que foram até a Season 5. Eu parei de jogar Grandchase no lançamento do DIN, então teve muito personagem depois disso. Então se você chegou a jogar até a Season 5, vai ser esse jogo. Vai ser até a Season 5 com os mapas, as atualizações, os personagens, tudo que teve a partir ali da Season 5. Então o jogo vai ser bomba patch, 100% atualizado aí para a galera. O servidor aqui vai ser global, tá? Então a gente vai ter o teste global aí. Você vai poder testar de graça se você se inscrever. Não sei se todos vão conseguir, porque pelo que eu vi, é muita gente querendo. Eu espero conseguir, eu me inscrevi no primeiro dia, velho. Espero conseguir, mas você pode solicitar lá pela Steam o acesso. E vai ter o período de teste do servidor global, que vai ser do dia 14 de junho, daqui 4 dias, até o dia 21 de julho. 14 de julho a 21 de julho. Algumas vantagens e desvantagens do novo servidor. A desvantagem é que, na época do Grandchase Clássico, quem gerenciava as contas era a Level Up Games. Ela era tipo, pegava os direitos de Grandchase para trazer para o Brasil. Então as contas ficavam todas na Level Up. Agora, o servidor é global e pertence à COG. Ou seja, muito provavelmente você não vai ter a sua conta antiga. Vai todo mundo começar do zero. Todo mundo vai começar só de Elézes, Lyre e Armas, três personagens principais. E você vai ter que pegar os outros 17 aí, fazendo aquelas quests chatíssimas de novo. Não sei se eles vão mudar isso. A princípio, eu acho que não. Então você vai ter que fazer aquelas quests desgracentas aí. De novo, para pegar a classe dos personagens que você gosta. Todo mundo vai começar então da estaca zero. Não importa se você era top no seu servidor, você vai começar do zero como todo mundo. Outra coisa é que não sei se vão ter aí servidores localizados no Brasil, tá? Se não tiver, a gente vai sofrer com ping. Vai ter um ping mais alto. No PVE, talvez, nem tanto isso faça diferença. Mas num PVP, a gente vai sentir. Então vamos ver como que vai ser. Se a COG vai dar essa atenção para o principal público dela, que sempre foi o Brasil. O Brasil carregava Grandchase nas costas, velho. É mais famoso que na Coreia. Então, vamos ver se a COG vai dar. Vai colocar um servidorzinho, tipo... Não sei se vai ser divisão de servidor, tipo americano, europeu e latina, né? Espero que tenha essa divisão, porque a gente merece, eu acho, né? E o lado positivo disso é que como é um servidor da COG, diretamente da COG, a gente não vai ter a questão de atrasos mais como a gente tinha no Grandchase. Lembro que na época que lançou o quinto personagem, que era o Ryan, né? Ele demorou meses para chegar no Grandchase original. Eu lembro que eu baixei o Grandchase coreano, o KGC, só para ver o Ryan, tá ligado? Eu lembro que foi muito maneiro. Eu fiz até amigos sul-coreanos na época. Foi muito louco isso. E eu podia testar o Ryan, jogar com o Ryan lá. Foi bem legal. Então, naquela época você tinha isso. As novidades todas chegavam, tipo, meses antes no servidor da Coreia para depois vir para o Brasil. Demorava um tempo, sabe? E agora não. Agora é um jogo só. Então, os updates que chegaram, vai chegar para todo mundo, sabe? Eu acho que não vai ter essa questão de chegar na frente se tiver os updates, né? Porque eu não sei como é que vai ser o trabalho da Kog aqui. Mas, inicialmente, vai ser assim. Então, vai estar todo mundo em pé de igualdade em questão de updates também. Possíveis mudanças do jogo. Pois é. Tem algumas coisas que indicam que o jogo pode ter mudanças. Talvez só mudanças em resolução, performance. Mas, talvez, mudanças um pouco mais sérias. Talvez, recriado alguns sistemas. Talvez, mudanças na engine. Eu não sei, mas podem ter. Algumas coisas indicam isso e elas são bem interessantes. A primeira que pode indicar alguma mudança no quesito gráfico, mais para resolução do que gráfico, são os requisitos de sistema. No requisito mínimo, agora, do Grand Chase Clássico, na Steam, ele fala que você precisa de um Windows 7 para cima, de 64-bit, um Core i3, 4 GB de RAM e o Direct 9.0, cara. Olha isso, né? Bastante. E ainda ele pede 5 GB de espaço no HD. O Grand Chase não chegava a 5 GB na época, nem a pau, cara. O jogo não tinha nem 2, eu acho. Isso com as atualizações já. Para efeito de comparação, o jogo antigo, ele tinha os requisitos mínimos, pedindo um Windows XP, um Pentium 4, 128 MB de RAM, 280 MB de espaço em disco. Isso aí com as atualizações aumentava, porque você baixava o patch e tal. A diferença é que na época ele pedia uma placa de vídeo, né? Hoje em dia, pelo visto, ele vai rodar em qualquer Intel integrado aí, porque o jogo é realmente leve. Mas ainda assim, né? Esses requisitos aí, em questão principalmente de memória, de espaço, mostra que teve alguma coisa estranha aí, né? Tá pedindo mais coisa que antigamente. Então, é basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V do jogo antigo. O que eu acredito ser, que é simplesmente melhorias de resolução, talvez eles vão fazer tipo um remasterzinho no jogo. É o que eu tô achando, né? Porque aí justificaria esse requisito um pouco maior, né? Ele não é nada absurdo. Então, não vai ser gráfico de nova geração, obviamente, né? Mas, teve um upgrade aí. Teve um upgradezinho, eles mexeram em alguma coisa no Grand Chase. Que bom. Outra coisinha aí, bem interessante, que corrobora com o fato de que, sim, o jogo pode já estar sendo mexido há um tempo, e testado há um tempo, é a própria print screen lá da Steam, né? Me falaram ali que o Grand Chase, o nome ali, né, da screen, tá escrito Grand Chase 2019 e uma outra conta chamada Grand Chase 2020. É esquisito, né? Será que eles já estavam testando, tipo, desde 2019, 2020, provavelmente, quando for tirada essa print screen, eles já estavam fazendo alguns testes pro jogo? Isso daí é animador, porque isso não significa só que eles estão pegando aquele jogo antigo e jogando de qualquer jeito pra fazer dinheiro, né? Isso daí pode ser, realmente, que os caras planejaram, né? Eles fizeram um planejamento no jogo pra lançar ele um pouco mais atualizado, um pouco mais adaptável aí pros tempos de hoje, principalmente em questão de resolução, talvez. Então, ver isso é um pouco mais animador. Claro, não vou criar grandes expectativas, nem nada com isso, né? Você tá falando da COG, não sei, né? A COG é uma empresa meio, sei lá, você não pode ficar muito alegrão, porque não é uma empresa master aí que todo mundo acha maravilhosa. Não, a COG tem vários problemas. Então, pode ser que não seja aí, né, novidades nem nada. Mas, né, vamos torcer pra que tenha aí, né, um 1080p com uma boa resolução, com bons, ali, né, melhorias aí em algumas texturas, talvez. É um pensamento mais positivo, talvez. Agora, a questão de cash shop, loja de cash, isso aí a gente ainda não sabe, nada sobre isso, né? Então, isso aí ainda vai ficar só pra quando a gente for testar. Não sei nem se nesse beta vai ter isso, mas, enfim, né, a gente deve abrir uma livezinha se caso a gente for selecionado pro beta aí, no dia 14, a gente joga aqui, vai vendo as mudanças das coisas que, pelo menos, eu me lembro, né? Porque eu parei lá pra Season 3, Season 4, né? Na Season 5 eu já não jogava mais, então tem coisa que eu vou achar que é novo e não é ainda. Mas, enfim, né, essas aqui são algumas novidades de Grand Chase aí pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Grande beijo, grande abraço, fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui!